Olá queridos, obrigada por sua companhia aqui no Cabeça Pra Cima, todos os dias falando de temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada de verdade por abrir as portas da sua casa e nos receber aí com tanto carinho e interagindo com a gente, mandando informações, mandando seus comentários e sugestão de temas que você quer ver debatidos aqui no nosso programa. É muito bom receber a sua sugestão, pode mandar, que a nossa produção vai buscar especialistas, vai trabalhar o assunto para poder comentar com você dentro da ênfase que você está pedindo para a gente. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, te dando paz todos os dias, absolutamente todos os dias da tua vida. Queridos, no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos falar sobre um tema que é importante para todos nós e que nós precisamos de fato ter atenção a ele. O Haiti é um dos países, se não o país mais pobre da América Latina. Em 2010, ele esteve em todas as manchetes no mundo inteiro em função de um terremoto que devastou o país, causando mortes, muitos feridos e deixando mais de um milhão e meio de pessoas desabrigadas. Apenas seis anos depois, nós voltamos a falar do Haiti, agora também por uma catástrofe, dessa vez um furacão que traz morte e destruição para aquele país novamente. A pergunta é, será que a gente pode ajudar nesse processo? No Cabeça Pra Cima de hoje, o nosso tema é ações humanitárias ao Haiti. Começamos com o nosso informativo. O furacão Matthew deixou mais de 2 mil mortos e cerca de 350 mil desalojados durante a sua passagem pelo Haiti. A região sul do país sofreu os maiores danos. No total, 20 mil casas foram parcial ou totalmente destruídas. O Ministério da Educação informou ainda que cerca de 300 escolas foram afetadas. O poderoso furacão, a tempestade mais forte no Caribe em quase uma década, chegou ao Haiti com ventos de 233 km por hora e chuvas torrenciais que deixaram cerca de um milhão e meio de pessoas com necessidade de ajuda humanitária. Segundo o Escritório das Nações Unidas, para a coordenação de assuntos humanitários. Nos últimos dias, diferentes missões cristãs estão enviando equipes para a Ilha Caribenha. Várias localidades que foram arrasadas pelo furacão Matthew também estão recebendo auxílio humanitário de igrejas evangélicas do Brasil e do exterior, que fazem tudo possível para atender as necessidades dos mais afetados pela catástrofe, a fim de minimizar o sofrimento. Incrível, né? Seis anos depois, o Haiti ainda não tinha nem conseguido resolver as questões do grande terremoto que abalou o país e, novamente, afetado por um furacão. Será que a gente pode ficar, assim, ausente dessa questão? Ou a gente tem necessariamente que pensar em ajudar? Vamos falar sobre essa questão e ver em que medida é possível participar, porque tem muita gente se levantando e fazendo alguma coisa. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Luciana Nascimento. Luciana, que é funcionária da Junta de Missões Mundiais e é também participante do projeto Tour of Hope, que é da Junta de Missões Mundiais também. Muito obrigada por estar aqui com a gente. De nada, é um prazer. Isso aí. Vamos já entrar no mérito do conhecimento e daquilo que está sendo feito e também das necessidades do Haiti. A gente precisa olhar para isso, né, Luciana? É verdade. O próprio Cristo nos ensina a nos compadecermos, nos ensina a amar. E é isso que nós estamos fazendo, é para isso que nós fomos chamados. É por isso que nós estamos aqui. Mais do que nunca, o Haiti precisa de amor, né? Também conosco, o Cláudio Elivan. Cláudio, ele é o coordenador da Junta de Missões Mundiais e também está aqui com a gente para nos ajudar a entender o tamanho da necessidade daquele povo ali no Havaí nesse momento. Obrigadíssima pela sua presença aqui. É uma alegria estar aqui para compartilhar um pouco do que Deus tem feito através da Junta de Missões Mundiais e como as pessoas podem também fazer parte disso e ajudar aquela da nação a ser reconstruída. Incrível, né? A gente já repetiu essa questão, mas é uma situação que não deu tempo nem do pessoal, nem do povo se reestruturar. Se na primeira catástrofe ficaram mais de um milhão e meio, era o número que eu tenho, mais de um milhão e meio de pessoas desabrigadas, né? Que perderam completamente residência, tudo o que tinham. Quando essa coisa começa a se reestruturar, vem uma nova catástrofe e novas destruições, quer dizer, os números mostram já mais de um milhão de pessoas desabrigadas de novo. Vocês, os representantes da Junta, estão no Havaí nesse momento. Qual é a percepção de vocês da situação lá? Bom, o nosso trabalho iniciou lá no Haiti em 2009, antes, na verdade, da catástrofe de 2010. Começamos a fazer um trabalho de ajuda humanitária lá, na verdade. Isso foi se intensificando, quer dizer, se intensificou depois do terremoto. Para nós, o Haiti já não estava mais num quadro de país de catástrofe, porque nós acreditamos que ele realmente estava, aos poucos, se reconstruindo. Mas, desde então, desde 2009, que nós temos ido até o Haiti, depois do terremoto, começamos a ir duas vezes ao Haiti, levando uma caravana humanitária, com a ajuda de médicos, trabalho social, desenvolvimento comunitário, trabalho com crianças também. E, aos poucos, nós começamos a observar que o país começava lentamente a se desenvolver. As próprias construções começaram a se erguer novamente, tudo muito pouquinho mesmo, lentamente. E, para nós, ele já tinha saído, na verdade. É um país que necessita da nossa ajuda sempre, do amor de Jesus, acima de todas as coisas. Mas, nós já não estávamos vivendo mais o Haiti com aquela situação que aconteceu em 2010. Mas, agora, os nossos olhos começam a se voltar de uma maneira mais intensificada novamente. Eles necessitam, agora, de um novo processo de reconstrução. Se já é difícil, às vezes, a gente passar por um primeiro momento de catástrofe, de repente, um segundo é muito mais complicado, né? O ânimo deve ficar muito abalado. Eu imagino que a angústia das pessoas deve ser realmente muito grande. Quem está lá ajudando? Quem é que está participando desse processo todo? Além, né, sei que a Junta de Missões está ali também, mas quem mais está ajudando nesse processo? Acho que, infelizmente, os países mais pobres, eles sofrem uma negligência internacional. Isso é uma coisa que não é um problema do Haiti apenas. E a gente, por mais que veja algumas organizações presentes, com certeza, a gente pode falar que são poucas e poucas trabalhando para que isso, de fato, mude. Porque uma coisa triste que acontece no meio de uma catástrofe como essa e outras tantas, tem gente que se favorece no momento para enriquecer. Tem gente que aproveita a miséria do outro para poder ficar rico. Então, é um cenário comum no Haiti. E agora, numa situação como essa, você percebe, às vezes, gente que mobiliza, faz um movimento, mas o que chega lá é muito pouco do barulho que se ouve do outro lado. E o sul do país, que foi a região mais afetada, já era uma região menos favorecida dentre todo o cenário complexo do Haiti. Você pega a capital, outras regiões eram um pouco mais bem atendidas. O sul já era uma região que precisava de mais atenção, de mais trabalho. E agora foi prejudicado mais ainda nesse processo de reconstrução. Pois é. E tem uma coisa, vocês já estavam falando nisso, chegaram lá antes da primeira catástrofe. Uma outra coisa que é importante, eu queria ouvir um pouquinho de vocês como é que isso acontece, é essa história da continuidade mesmo, né? Porque na hora da catástrofe, normalmente, você tem muita mobilização, muito barulho. Não que não seja necessário, é necessário, mas não é só nessa hora, né? O depois disso, o depois. Entre 2010 e 2016, né? Como fica a situação desse povo, esse resgate, esse suporte? Qual é a percepção de vocês? Nós chegamos em 2009, com caravanas, mas foi em 2012 que foi o primeiro casal de missionários da junta, missionários efetivos da junta, para dar continuidade no trabalho que foi iniciado lá. Então, a ideia era que as caravanas pudessem dar suporte no trabalho que o missionário iria iniciar ali. Então, assim, o missionário da junta de missões mundiais, hoje são seis, né? São seis. Seis missionários da junta de missões mundiais que estão lá. Brasileiros, né? Brasileiros. Tem mais, ainda, outros haitianos também. Isso, haitianos. Então, a ideia é para que esse trabalho pudesse ser realmente continuado, né? Mas o Cláudio pode falar. E, como você bem falou, né? A gente não pode olhar só para o momento da emergência, a gente tem que olhar para a continuidade dele. A gente foi, isso que a gente foi aprendendo e foi construindo nessa história do Haiti. O nosso programa de trabalho agora, a etapa que ele está, está prevendo ações até 2021 e depois tem ações até 2030. Que a gente tem trabalhado algumas áreas para apoiar essa modificação da história deles. E não atender apenas demandas momentâneas, específicas. A gente tem feito, se esforçado, dedicado realmente para poder fazer um trabalho que contribua para que os próprios haitianos reconstruam o seu país. A gente que vem do Brasil, superpoderosos, que vamos fazer tudo. A gente vai ajudar o povo a ele mesmo resolver os seus problemas e transformar a história deles, a história da nação. Porque só assim, efetivamente, eles se levantarão, né? Eles sairão, talvez, de uma situação mais crítica, aprendendo a encontrar os seus rumos, tendo condição de subsistência. Como você disse, de repente, não se contava mais com situação de catástrofe. De repente, vem uma nova catástrofe, um novo momento. E o povo haitiano, ele se identifica muito com o brasileiro e minha percepção é que também é um povo muito esforçado, muito trabalhador. Talvez, parece com a gente nesse aspecto, que sofre, mas é um povo alegre, é um povo que trabalha, é um povo que ama as pessoas, se relaciona muito. É muito amigo, muito caloroso nisso. E a gente vê esse esforço que parece que bate numa parede, né? Que é todo o histórico, é toda essa barreira, essa dificuldade que existe. E, de fato, por mais que a solução esteja, a gente tem que ir e fazer parte com eles e levar a ajuda de uma maneira completa mesmo para que essa transformação aconteça. Como é que funciona essa ajuda, né? A gente fala, né, na ajuda voluntária. Como é que funciona essa ajuda voluntária? Bom, é... Primeiramente, né, orando. E as pessoas se colocando à disposição para estar indo também, para fazer parte. O Cláudio, depois ele vai explicar melhor o que está acontecendo agora, o trabalho que está sendo realizado agora, né? A ajuda que já está acontecendo, a junta já está participando lá. E a pessoa se colocando à disposição e também ajudando financeiramente. Porque existe uma questão toda de logística para a gente transportar, a questão de material para levar. Então, a ideia é que as pessoas também possam oferecer ajuda financeira também. Assim como já tem acontecido, o Cláudio pode falar melhor até do que eu, do que já está acontecendo, da ajuda que já está acontecendo lá. Além do voluntariado, se voluntariar de ir também e poder ajudar e contribuir naquilo que já está acontecendo lá. A ajuda que a junta já está realizando lá, você também pode ofertar financeiramente, né? Para que a necessidade lá também seja alcançada, de alimentos, medicamentos. Até porque com recursos financeiros é possível quem está ali naquele momento identificar, a pessoa que está ali, identificar o que precisa, né? Que não está dentro dos bens ou outras coisas doadas e usar esse recurso para a composição disso. Eu vou fazer o seguinte, a gente já precisa ir para o nosso primeiro intervalo, eu vou dar essa paradinha e aí a gente volta para falar um pouco dessa questão de o que já está sendo feito, quais as necessidades. De forma que a gente que está aqui possa entender e, de repente, se mobilizar também para ajudar, né? Afinal de contas, o Havaí precisa de ajuda, né? O Haiti precisa de ajuda, perdão. O Haiti precisa de ajuda. O Haiti precisa de ajuda. Vamos para o break. Hoje falando aqui com vocês sobre ajuda humanitária ao Haiti. O meu diretor está dizendo que no último bloco eu falei três vezes Havaí, né? Deve ser porque eu estou precisando de férias mesmo, viu? E aí a gente foge, né? Que é fugir das coisas mais críticas. Mas nós estamos falando aqui do Haiti, esse país que é o mais pobre da América Latina e que tem aí se confrontado com catástrofes seguidas e que precisa efetivamente da nossa ajuda de verdade, né? Precisa de verdade. Gente, antes da gente começar a conversar e para que você possa entender um pouco mais, eu sei que você tem ouvido várias notícias, mas aqui dentro do programa a gente quer lembrar você do que aconteceu e de como está esse país. Veja esse vídeo. Em comunicado, o Ministério da Educação informou que cerca de 300 escolas foram afetadas parcialmente ou destruídas pela tempestade, cujo olho tocou terra na última terça-feira no oeste do país. Além disso, várias escolas estão sendo usadas por desalojados. Para as zonas afetadas pelo furacão, o governo prepara o lançamento dos projetos de reabilitação da infraestrutura para facilitar o retorno às aulas do menor tempo possível. A pasta recomendou ainda que os diretores de escolas e professores organizem durante esta semana atividades educativas sobre furacões e seu impacto na sociedade haitiana. O Haiti vive nesta segunda-feira o segundo dia de luto nacional pelas vítimas do furacão Matthew, que já passam de mil e que causou danos ainda em avaliação, porque muitas das zonas mais afetadas seguem incomunicáveis. O furacão obrigou as autoridades eleitorais a adiarem o pleito geral previsto para acontecer ontem. O Conselho Eleitoral Provisório deve se reunir nas próximas horas para definir a nova data do pleito. A prioridade das autoridades é chegar até as localidades mais atingidas e dar resposta aos milhares de afetados da catástrofe para evitar um eventual surto de cólera, epidemia que afetou o país após o terremoto de 2010, agravando a crise humanitária. Desde que aconteceu o terremoto, o Haiti reportou mais de 790 mil casos de cólera, com mais de 9.500 mortes, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, que garantiu que, no seu ponto máximo em 2011, os casos de cólera foram chegando a uma média de 6.766 semanais. De acordo com o escritório da ONU, para a coordenação de assuntos humanitários, cerca de um milhão e meio de pessoas necessitam ajuda de emergência no Haiti, o país mais pobre da América e muito vulnerável aos desastres naturais. Agências humanitárias contabilizam mil mortos pelo furacão Matthew. Os últimos números divulgados pela Defesa Civil haitiana citam 372 mortos, 4 desaparecidos, 246 feridos e 175 mil pessoas deslocadas em 224 refúgios. Gente, incrível, né? Imagens que mexem com o coração da gente. A gente realmente precisa orar pelo Haiti, orar, pedir misericórdia de Deus por esse país de verdade. O que está sendo feito e como a gente pode ajudar? Bom, nesse momento específico com relação à catástrofe, nós temos um casal de missionários que moram nessa região, no sul, nessa região que foi das mais afetadas. Eles saíram da cidade por conta do furacão que vinha, por precaução, e voltaram no dia seguinte para poder analisar o que aconteceu e propor as ações necessárias. A gente agora, de imediato, está mobilizando para poder levar alimento, levar água também para algumas pessoas e reconstruir algumas coisas que foram destruídas. A gente tinha, nessa região do sul, uma igreja que perdeu todo o telhado dela, teve algumas destruições parciais. Tem um pastor local lá que trabalha com a gente, que a padaria que ele tem foi toda destruída atrás também. A gente tem um cenário que, como você falou, choca. Se você olhar lá no Facebook lá da Junta, você vai ver as fotos dessa equipe que ela foi visitar. Então, a gente está nesse momento de mobilização para reconstrução de algumas áreas, pelo menos as mais críticas, levar alimento para algumas pessoas. E uma escolha que a gente fez, baseada no que a gente falava no outro bloco, nosso plano de trabalho continuado, a gente está ajudando agora pessoas do nosso relacionamento. Comunidades que a gente já atende, que foram afetadas. Essas famílias cadastradas que são quem a gente está escolhendo atender e cuidar agora. Não é que não há necessidade em outras regiões, mas é que como a gente está ali, trabalhando ali, são as pessoas que demos prioridade. Um relato bonito no meio de uma situação difícil, foi que a mãe de uma das crianças atendidas falou para o nosso missionário. Do jeito que a minha filha fala de vocês, eu sabia que vocês não iam demorar a chegar aqui para ajudar a gente. No dia seguinte, ele foi, mas estava lá já, junto com eles, está ali no lado, andando com eles para poder ajudar. Então, não é só o momento, mas agora é o momento que a gente precisa intensificar algumas coisas para dar continuidade nesse projeto de transformação. E isso dentro do que a gente estava comentando antes, a questão de não apenas uma assistência pontual, mas você ter um trabalho de continuidade, isso gera esperança, isso gera confiança, isso gera esse sentimento de que alguém está cuidando de nós e a gente pode saber que eles não vão demorar, que eles vão chegar, vão chegar. Qual é o perfil de alguém para poder participar desse trabalho, e mesmo a gente falando do trabalho de longo prazo, qual é o perfil de um voluntário para um projeto como esse? A gente tem espaço para algumas necessidades mais emergenciais, como a gente está falando. A área de saúde é uma área muito importante. Como até o vídeo mostrou, os problemas de saúde são intensificados numa situação como essa, a carência de profissionais, de medicamentos, ela é muito grande, ainda mais nessa região, como a gente falou, que já era mais desfavorecida e menos atendida. Além disso, a gente também tem atividades na área de educação, porque a gente tem escola ali, e a área de construção também. Quem trabalha com construção de alguma forma, pode integrar essas equipes, a gente tem uma equipe agora em novembro, indo para lá, a Luciana vai junto com essa equipe, trabalhar lá durante alguns dias. Então, pessoas com essa área de saúde, de educação, de construção, pessoas de apoio logístico, a gente às vezes tem que organizar, que seja entrega de alimentos, esse processo todo ali é bem complexo. Aí, na área de saúde, não só médicos, mas gente com psicologia, com enfermagem, com outras áreas, e outras pessoas que não têm, talvez, essa formação, mas têm disposição, estão prontos a trabalhar, não têm tempo ruim, para não dormir, talvez, não muito confortável, não comer a comida mais gostosinha do mundo, mas é o momento de amar as pessoas e estar ali colocando a mão na massa. Quanto tempo mínimo, por exemplo, nessa caravana que está saindo agora, quanto tempo a caravana fica lá, quanto tempo as pessoas ficarão lá, se alguém quer se voluntariar dentro dessas áreas que você está colocando, ou até outra área, que se faça necessária, como que faz para poder participar disso? E quais são os dados de tempo e etc? A gente tem um tempo mínimo de 10 dias, e isso pode chegar até 15 dias, essas especificamente são 13 dias, e a pessoa realmente entender, como o Cláudio está falando, ela não vai ficar nas melhores condições. Ninguém vai para turismo. É muito simples, mas a gente sempre tem um cuidado de preparar antes, tem toda uma questão de logística, do local, sabe, de preparar, questão de alimentação também, a gente sempre se preocupa muito com a questão do voluntário que vai, porque às vezes não é um missionário que vai ficar em longo prazo, então às vezes ele não está adaptado mesmo, vai conseguir se adaptar a uma realidade como aquela. Então a gente tem um cuidado também de preparar algumas coisas, previamente à caravana. Então é esse tempo, assim, ele vai lidar com situações adversas lá, mas as condições são simples, seguras, a gente sempre está em um local seguro, desde as caravanas anteriores, sempre o voluntário precisa ter a consciência, a certeza, ficar tranquilo que ele vai estar em um lugar de segurança, e ele está disposto realmente a passar esse tempo, esse prazo, no caso agora dessa caravana específica, de 13 dias, e estar disposto a demonstrar amor, mesmo que ele não se enquadre ali no perfil dessas áreas, como o Cláudio estava falando, mas é que ele possa estar disposto realmente a demonstrar amor. Existe espaço para, como você falou, outras caravanas, outros grupos posteriormente, pessoas até individualmente, o casal, um grupo de uma igreja, não posso ir agora, mas eu quero ir no outro mês, a gente pode viabilizar isso também, de repente, três, quatro, cinco pessoas, a gente organiza, avalia a questão logística, e dependendo das atividades que as pessoas podem desenvolver, elas são urgentes, a gente quer realmente que a pessoa chegue lá e possa ajudar. E como é que é a questão de custos envolvidos nisso? Quer dizer, as pessoas, quando a gente está falando voluntário, é voluntário mesmo, ele vai, ele vai dar o trabalho dele, ele vai dar o tempo dele, e a questão de ida para lá, e possibilidade de sustento, como é que é, como é que funciona isso? Só para a gente poder informar as pessoas mesmo, e permitir tomada de decisão. No caso do voluntário, ele levanta o seu próprio sustento, e assim, de várias maneiras, muitas das vezes é a igreja mesmo, que contribui ali com total, outras das vezes são amigos, irmãos mesmo, de outras igrejas também, alguns voluntários, eles fazem algum tipo de evento para levantar esse sustento, eles conseguem levantar esse sustento, e aí ele tem um valor da inscrição, de 200 reais, valor da inscrição, e aí tem a passagem aérea, de ida e volta, e o valor da estadia lá também. Uma pessoa precisa de quanto ao todo, assim, mais ou menos, para poder participar? Os preços de passagem, elas variam, às vezes pela condição dela. Hoje, hoje de manhã, a gente viu o preço está em torno, o total é de 2.200 dólares, mais ou menos, é um valor que a gente sabe que é alto. Do lado americano mesmo. Americano, do lado americano, em gira em torno disso, é aproximadamente, com a saída do Rio de Janeiro, ou de São Paulo. É um valor que a gente diz, é alto, é difícil na situação econômica do Brasil hoje, mas como a gente disse, a ajuda de uma pessoa lá, fisicamente, pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. E assim, de repente, o que vocês estavam colocando, uma pessoa, ela pode não ter esse recurso, mas, outras pessoas podem investir, podem ajudar e enviar. essa é uma das formas também, a gente pode enviar pessoas, ajudar para que pessoas cheguem lá, se eu não posso ir, eu posso enviar. Ou então, posso, investindo recursos financeiros, numa pessoa, num projeto, ou diretamente, na junta, para que a junta possa prover, ou garantir a ida também. Exato, a gente precisa desses parceiros, a gente fala, tem gente que pensa que, só as ajudas de muitos mil reais, vão fazer a diferença, e quando a gente fala, que a pessoa que contribui ali, com seus 20, 30 reais, ela faz muita diferença, porque juntando muitas, que fazem isso, a gente consegue chegar, nos valores que precisa, para poder fazer, o que é necessário, nesse momento. A gente falou, de construção, de levar alimento, de fazer isso tudo, é um custo bem alto, bem alto mesmo. E a gente está levantando, esses parceiros, pessoas que entendem, que Deus está movendo o coração, para poder fazer parte, dessa, desse momento. É isso aí, a gente que, mesmo aqui no Brasil, às vezes, tem presenciado, algumas catástrofes, também, bastante sérias, tem noção disso, talvez seja mais um ponto comum, não na dimensão, do que tem acontecido, no Haiti, de maneira nenhuma, mas, também, em dimensões, bastante fortes, mais um ponto, de identificação, do povo brasileiro, com essa, com essa comunidade, de verdade. necessidade. Eu já preciso de novo, para o intervalo, e a gente volta, para mais um bloco, e eu, queria ouvir de vocês, um pouco mais, das necessidades, que vocês veem, que indicam, para, cada um de nós, que está aqui, e dizendo, como eu posso ajudar, num momento desse, numa catástrofe dessa. Queria conhecer, um pouquinho mais, também, do projeto, Tour of Hope. O que é esse projeto? O que ele faz? Qual a proposta dele, e resultados, que ele já tenha trazido, aí também. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje, aqui, falando de ajuda humanitária, focando o Haiti, porque é um país, que está aí, com uma necessidade, mais emergencial, mas, ao falar do Haiti, a gente também, quer aqui, tocar o coração das pessoas, pra mobilizar, no sentido de, atenção, a carência, que está acontecendo, com tantos irmãos, mundo afora. Essa situação, meu coração fica apertado, só de pensar. Gente, seis anos, o país não conseguiu, nem se reconstruir, aí começa, que banho de água fria, que vento, né, que chega e abate a cidade novamente. É preciso ânimo, muito ânimo, e muitas vezes, a gente que está de fora, chega, podendo fazer essa diferença, estabelecer esse ânimo, né, contribuir, ajudar as pessoas, e que bom, quando alguém pode dizer, eu sabia que vocês viriam, né, eu sabia que ajuda chegaria, isso não tem preço, de verdade, não tem preço. Vamos começar, fala um pouquinho, doutora, o que é esse projeto, o que ele tem feito, que resultados ele já tem alcançado? Esse projeto, é um projeto também, de ajuda humanitária, ele realiza viagens missionárias, de curto prazo, para países que sofreu, algum tipo de catástrofe, e agora nós estamos começando, a fazer também, para países, que estão aí, acolhendo refugiados, e é bem parecido, com aquilo que o Claudio explicou, das nossas ações ali no Haiti, nós levamos nessa caravana também, a caravana tem a duração, desse tempo também, de 10 a 15, no máximo 20 dias também, sempre levamos na nossa caravana, médicos, e a gente leva também, doação de medicamentos, pessoas da área da educação também, e aí realizamos, aproveitamos a oportunidade, para trabalhar com recriação infantil, e também evangelismo infantil, começamos a realizar também, dentro da caravana, beleza, o dia da beleza, então lugares que estão assim, estão vulneráveis mesmo, mulheres, e a gente gosta disso, e tem sido muito bom mesmo, gratificante, o retorno das mulheres também, por estar sendo cuidadas, apesar de tanto sofrimento, que já passaram, durante o episódio, e visitação também, nas casas, e aí levamos, quando é possível também, doações, para as crianças também, já levamos brinquedo, para as crianças, teve algumas caravanas, que a gente conseguiu levar, roupas também, e aí sempre quando a gente está lá, a gente tem a questão, de conseguir comprar no local, quando a gente consegue levar, uma oferta para a água, e a gente faz essa distribuição, de água também, construção civil também, a gente tem realizado, construção civil, esse ano, por exemplo, nós tivemos, recentemente, nas Filipinas, devido ao que aconteceu, nas Filipinas também, o tsunami que aconteceu lá, vamos fazer um país, que está acolhendo, refugiados também, um país fechado, e assim, tem sido, realmente benção, pessoas têm se levantado do Brasil, de várias igrejas do Brasil, e entendido realmente, a sua participação, como o Claudio falou, como que eu posso participar, daquilo que Deus está fazendo, no mundo, qual é a minha parte, nisso tudo, qual é a minha contribuição, mesmo que as pessoas, não tenham condições financeiras, de pagar toda a viagem, como o Claudio estava explicando, do Haiti, para outros países, a gente sabe também, que é alto, agora a gente está vendo, que o dólar baixou mais um pouco, mas o dólar estava em alta, e mesmo assim, Deus estava levantando, continua levantando pessoas, porque nós entendemos, que ele providencia também, os meios, então, aquelas pessoas, que não podem ir para a viagem, mas elas podem, ajudar financeiramente, a outra pessoa, a participar dessas viagens. Patrícia, Patrícia, Luciana, porque assim, eu estava lembrando da Patrícia, que está na Holanda, fazendo também, como uma perna desse trabalho, do Tour of Hope, trabalhando com refugiados, inclusive, e a gente tem tido a oportunidade, de acompanhar um pouco, o trabalho de lá, um trabalho muito interessante, às vezes a gente fica preso, nessa questão de recurso, não tenho como ajudar, e eu queria compartilhar com você, uma historinha assim, incrível, tem uma pessoa da minha igreja, conhecendo o trabalho, do projeto Tour of Hope, mais especificamente, o trabalho da Patrícia, ela disse, como eu posso ajudar? E começou a conversar, com a filhinha dela, nessa questão, de como eu posso ajudar, e seria o aniversário, da menina, e a própria criança, ela disse, mãe, por que a gente não faz, o aniversário, para as pessoas, trazerem presente, para as crianças, de lá, e eles fizeram isso, e eles conseguiram, um monte de brinquedos, você falou, eu estava lembrando, conseguiram brinquedos, conseguiram doações, e abençoaram, tantas vidas, e a minha provocação, hoje aqui para você, é o seguinte, quando, a gente coloca o coração, quando a gente, se disponibiliza, Deus, vai prover, Deus vai prover, um coração sincero, um coração dedicado, Deus vai prover, quantas vezes, a gente diz, como, como que a gente, vai poder fazer isso, se a gente colocar, e pedir ao Senhor, ele vai ajudar, ele vai levantar pessoas, e essa pessoa, pode ser você, que está vendo, aí a gente agora, abra o seu coração, para ir, para fazer, para ajudar, para enviar, para contribuir, porque, a benção de Deus, ela, também está nisso, né, e, acontece, acontece, de verdade, é impressionante, é impressionante, vamos falar um pouquinho, do projeto, lá agora, também lá no Haiti, essas ações, de longo prazo, essas ações, que, serão, de continuidade, que efetivamente, estarão, ajudando as pessoas, não só, a se levantarem, nesse momento, mas, a terem vida plena. Eu vou aproveitar, o parênteses, do refugiados, rápida, a gente tem um projeto, novo, de ajuda humanitária, que chama, tenda de brincar, que é justamente, para apoiar, crianças e refugiadas, em situação, de campo, ou de bairros, que eles ficam, separados e afastados, nessa lógica, de que, a brincadeira, faz a criança, elaborar a sua vida, entender os seus limites, não é brincar, por brincar, e a partir, dessa brinquedoteca, a gente também, tem uma série, de inserções, de saúde, de meio ambiente, de proteção, a exploração sexual, e também, aconselhamento, com aconselhamento cristão, e bíblico, para apresentar, para essas crianças, através do projeto Calçada, que é também, uma maneira, de apresentar, a Bíblia, de uma maneira, que trabalha, a baixa autoestima, das crianças. Então, é uma outra oportunidade, também, que as pessoas têm, de ajudar, como essa menina, teve essa ideia, a gente está levantando, pessoas que ajudem, a gente montar, essas tendas de brincar, pelo mundo, para ajudar, crianças refugiadas, também, que é uma necessidade urgente. Então, só aproveitei o parênteses, dos refugiados. É isso aí, e como pode ajudar, como pode ajudar, a montar uma tenda? Basta entrar em contato, com a nossa, central de atendimento, na Junta de Missões Mundiais, a gente tem lá, os caminhos, para você ajudar, financeiramente, porque a gente não tem como, deslocar material, para esses locais. É muito mais caro. É muito mais caro, exatamente. A gente está montando, a partir da perspectiva, das próprias crianças. Que brinquedos, ela brincava no seu país? Que brinquedo, ela tinha, que ela não tem mais onde ela estar. Então, a gente começou a fazer essa pesquisa, começou a montar os pilotos dessas tendas de brincar, tanto em situações ali do Oriente Médio, como também outros lugares ali na Ásia. Todas as crianças, em situação de refúgio, que foram forçadas a sair do seu país, e perderam essa referência, inclusive, da brincadeira, do viver a infância, do resgatar isso, e resgatar, trazendo esses valores importantes para ela, da brincadeira, da saúde, do meio ambiente, da proteção, da exploração, que existe um problema sério de tráfico humano, no meio disso tudo também. Verdade. E a gente também trazer o Evangelho com o aconselhamento bíblico, cuidando da baixa autoestima delas. Bacana, bacana. Ações de longo prazo. Vamos falar do Haiti. A gente tem três áreas que a gente tem trabalhado fundamentalmente lá. Uma delas é proteção a criança e a adolescente. Então, a gente tem apoio em orfanatos, que a gente está transformando em casa lá, porque a gente entende que o orfanato não é a gente que entende. Isso a sociedade já entendeu que não é a melhor forma de você cuidar da criança. A casa lá, você passa os princípios, valores de uma outra forma. Só que no Haiti, eles entendem que um orfanato com 100 crianças é pouca criança. O nosso ministro lá foi lá falar no governo, para falar, eu quero abrir uma casa lá. Quantas crianças? É menos de 200? Pode abrir, não tem problema. Então, assim, a lógica está muito distante do ideal para cuidar das crianças. Então, a gente está trabalhando com isso, juntando com outras pessoas também na Haiti que estão trabalhando na sua direção, uma rede de proteção às crianças, unindo outras organizações. Tem uma outra área forte que é a educação. A gente, ao invés de... A gente trabalha com o programa de educação pré-escolar, o PEP. Só que a gente percebeu, ao invés de abrir tantos PEPs, a gente está abrindo um número menor e está apoiando escolas que existem de igrejas. As igrejas pequenas, elas montam uma escolinha pequena que é um meio de subsistência para os próprios obreiros. E a gente agora está apoiando eles na qualificação dos profissionais com material, fazendo com que eles implementem uma política de proteção à criança também. Então, várias ações na área de educação e colégio e por aí tem outras tantas mais. E o desenvolvimento comunitário em algumas três comunidades, especificamente, duas com mais ênfase. Uma delas é nessa região lá do sul, que a gente já tem ação de educação, começou a implementar outras coisas. É uma área rural, então a gente está trabalhando com reflorestamento, a gente já estava com todo esse projeto em andamento e agora ele vai precisar de um reajuste de cronograma, de outras coisas que vão ter que mudar, mas a necessidade já só aumentou para poder fazer parte desse processo de transformação mesmo. Eu queria dar um destaque para essa importância de trabalhar as crianças, trabalhar no sentido da educação, no sentido do apoio psicológico, do cuidado com o sentimento dessas crianças, com as mágoas e tudo, porque essas crianças, elas, parece retórica, mas não é isso. Essas crianças são o país de amanhã. Elas poderão crescer com muita mágoa, com força interior de construir uma nação forte ou elas poderão crescer derrotadas. Então, tratar de tudo isso agora, fortalecê-las, trazê-las para serem plenas é fundamental, é um trabalho precioso e que o Senhor possa, assim, dar muita condição para que cada um de vocês, representando aqui a grande comunidade que está lá ajudando, possa chegar e ajudar cada vez mais. E você vai ficar de fora dessa história? Eu quero aqui repetir o bordão da minha querida amiga e missionária, Ana Alzira Nascimento, né? Eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo, nem com o Brasil, nem com o Haiti, nem com o mundo. Eu quero fazer parte desse projeto. Eu espero, sei que vocês também querem e eu espero que você também queira. Vamos para o intervalo. falando aqui, para mexer com você, né? Da questão do Haiti, que acaba de sofrer um segundo, uma segunda catástrofe depois de seis anos e que requer ajuda humanitária. E a gente aqui, lembrando que mais importante, ou tão importante quanto, esse atendimento desse momento, levando mantimentos, ajudando-os a se reestruturar e se reerguer, é a manutenção, o trabalho continuado. Destaque para as crianças. Você tem uma história interessante sobre criança. Tenho, né? Isso aconteceu depois do terremoto em 2010. Nós estávamos em uma caravana, foi em 2013, já tinham passado três anos do acontecido. Nós estávamos realizando o atendimento médico em uma determinada comunidade lá no Haiti. E aí veio uma menina de 11 anos de idade, ela foi consultada por uma médica nossa, uma amiga nossa. E só que essa médica, ela viu que ela precisava de atendimento psicológico. e tinha uma psicóloga na equipe. E aí chamamos a psicóloga. E aí quando essa criança, uma menina, essa menina de 11 anos, ela começou a relatar o que ela tinha, ela disse que há três anos, ela do nada, assim, de repente, ela não conseguia pensar em outras coisas, sabe? Ela não conseguia entender o que estava acontecendo e ela tinha uns apagões. E ela não conseguia ver, ela ficava cega por alguns momentos. E aí conversando com a médica, depois com a psicóloga, elas viram que era ainda trauma do terremoto que ela tinha sofrido. Quer dizer, na época ela tinha uns oito anos de idade, mas três anos ela vinha ainda sofrendo por conta daquilo que ela tinha passado. Da necessidade que elas têm realmente, né, de atendimento. E a gente pensa, nós estávamos conversando sobre isso, a gente pensa que agora, está acontecendo também com muitas outras crianças, coisas parecidas ou até piores por conta do trauma que elas acabaram de sofrer. considerar que podem ter várias outras crianças que nem foram identificadas, têm traumas também, mas nem foram identificados. E de repente vem um segundo momento, né, um segundo momento. Você estava comentando, Cláudio, que muitas vezes no contato com essas adolescentes, jovens, o desejo deles é sair de lá e não permanecer, né. Como é que vocês tratam isso? Como que vocês trabalham essa questão? É difícil, a gente não quer julgar, né, a gente não está na situação deles de sofrer tanto e sofrer tanto tempo. E a gente percebeu, como você disse, esse movimento, a chance que eu tenho, eu vou para qualquer local do mundo para viver em qualquer condição que vai ser melhor do que eu estou vivendo aqui. E uma das coisas que a gente começou a trabalhar nessa questão do desenvolvimento da comunidade é grupos de influência mesmo, um grupo de jovens que a gente consegue andar com eles, tem uma metodologia que a gente trabalha para discutir políticas públicas, comunidade, democracia. A gente dizia que o Haiti, diferente de alguns outros países, tem umas leis até organizadas, tem alguns caminhos possíveis de seguir que faltam ser implementados. E às vezes essa conversa, essa valorização do país, mostrar que é um país bonito, é um país que tem um potencial muito grande, tem coisas muito boas no Haiti. A gente pode experimentar coisas muito boas lá e a gente precisa levar, como você falou até antes, às vezes alguém de fora que tem que vir com esse ânimo, conversar, influenciar, trabalhar junto, dia após dia, é um discipulado que a gente chama, né? Dia após dia para enxergar no meio de uma situação que parece improvável as coisas que Deus pode fazer e transformar realmente um olhar numa situação de catástrofe para um local de benção, de modificação, onde a gente acredita nisso, a gente quer trabalhar nesse cenário novo, transformado sempre. Pois é, e aí para a gente poder depois efetivamente manter a motivação de permanecer, há que se ter continuidade, né? Porque senão fica um discurso, ah, vem mais um aqui contar historinha, vem mais um aqui, mas como também você já disse, vocês já disseram, as pessoas estão lá, elas que convivem com essa realidade, elas que estão dia a dia, né? naquele país. Mas é importante realmente permanecer, a gente gerar esse desejo de construir um país melhor. Nós sabemos muito bem o que é isso, né? Esse desejo ardente de construir um país melhor. Nós também vivemos, por outros motivos, mas também vivemos esse desejo ardente. Eu queria agradecer a presença, a participação de vocês aqui com a gente hoje, conversando, trazendo o trabalho, porque isso é fundamental, isso é fundamental. Nós, e nós falamos para um público importante aqui, um público que é de cristãos, né? Também de não cristãos, o nosso público não é só um público evangélico, mas a gente quer mobilizar pessoas, não apenas para curtir no Facebook, não apenas para compartilhar no Facebook, mas a gente quer te convidar para um compartilhamento muito mais amplo, para uma curtição, se a gente pode chamar assim, é muito mais intensa. Vem ser um voluntariado, vai curtir a realidade do Havaí, transformando vidas, participando de um desses projetos, isso é fundamental, né? Seu comentário final, despedida, mensagem para o nosso telegrama. A gente agradece a oportunidade, como você disse, de compartilhar com tantas pessoas diferentes as necessidades que existem. e façam parte de verdade disso, esse é o apelo. A gente fala, ah, ore, e às vezes passa muito rápido, né? Ore, depois contribua, não, ore mesmo, ore de verdade, é um embate espiritual muito grande existe. E contribua com o que Deus colocar no seu coração, com a condição que você tiver, pode ser pouco, pode ser muito, isso vai fazer diferença. E como você também falou, ir lá vai modificar a sua história. você vai lá ajudar as pessoas, mas você vai ser transformado, você vai voltar de lá com uma maneira de enxergar o seu dia a dia muito diferente, muito diferente. Então, é uma via de mão dupla sempre, Deus trabalha em todos os lados. Você vai lá para ajudar, para dar amor, e vai receber, sim, amor, vai receber cuidado, e vai fazer parte de toda essa dinâmica do Espírito Santo na história da humanidade. É isso aí, é isso aí. É verdadeiramente transformador. É uma experiência incrível, né? Diferenciada mesmo. Eu estou aqui pensando, lembrando, da primeira vez que eu estive no Haiti, que foi em 2010. E, assim, a frase que eu ouvi foi que, olha, o Haiti é um lugar apaixonante. E realmente é isso. E, assim, eu sempre costumo brincar com algumas pessoas, olha, o único problema é que você vai querer voltar novamente, né? Como o Cláudio estava falando no início, as pessoas são amáveis, né? Existe uma necessidade muito grande, eles querem receber realmente a nossa ajuda, mas, assim, são pessoas que cativam o nosso coração, né? Então, assim, realmente é um lugar onde a gente não vai simplesmente pensando, assim, ah, eu vou porque eu vou para abençoar, mas você realmente sai completamente transformado, abençoado mesmo por Deus. E é uma transformação, como o Cláudio estava falando, eu compartilho da mesma ideia, é uma transformação de vida, né? Você não consegue mais ser a mesma pessoa depois que você realiza um trabalho como esse. é isso aí, é isso aí. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Está aí, o nosso desafio fica para você, escolha um projeto para você participar, para você investir, para você ajudar, escolha um projeto para você se engajar e fazer diferença nesse mundo. Isso também é cumprir o ídio de Jesus. Muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente termina o programa com boa música e Jane Gomes canta para a gente. Paz! Paz! em Deus posso tudo conquistar provar das bênçãos sem medidas testar a minha fé passando dentro do fogo voar no infinito depois que recebi renovo sem Deus eu sou tão limitado vivo os sonhos mais frustrados não sei me comportar diante da diversidade sou como flecha que fora do alvo foi lançado por isso eu não vivo longe desse Deus invisto toda a minha fé no grande Deus vivo experiências no sobrenatural não haverá muralhas pra me intimidar não haverá gigantes pra me derrotar não temo nem a morte pois ele é imortal ele é autoridade absoluta sobre tudo ele é o dono do passado ele é o dono do futuro esse Deus é tão tremendo o seu nome é Jeová ele não descansa os olhos Deus em mim realiza o impossível por mim sem Deus eu sou tão limitado vivo os sonhos mais frustrados não sei me comportar diante da diversidade sou como flecha que fora do alvo foi lançado por isso eu não vivo longe desse Deus invisto toda a minha fé no grande Deus vivo experiências no sobrenatural não haverá